Bom dia pessoal, estamos aqui de volta com a nossa escolinha, a nossa escolinha, tudo bem com vocês? Opa, pera aí, eu ergui os braços aqui, a camisa levantou, pronto, estamos aqui na escola da Reginalda, a escolinha da Reginalda, uma salva de palmas para a escolinha da Reginalda, pronto, aqui estão nossos alunos, professora, e a cabelo rosa, oi cabelo rosa, presente professora, bom, então eu vou fazer a chamada agora, cabelo rosa, presente, cabelo marrom, presente, saia roxa, presente, cabelo marrom curto, presente, presente, o aluno sem camisa, presente, e a cabelo amarelo, presente, muito bem, meu nome é cabelo loira, antes eu gostaria de pedir para vocês, aí telespectadores do nosso canal da Aruana, que se inscrevessem no nosso canal, vamos lá, se inscreve aí, deixa o seu like aí, e agora hoje é nossa aula diferente, como vocês podem ver, o nosso castelo, nossa escolinha da Reginalda, vai falar sobre os animais, animais, muito bem, então, vem aqui, cabelo rosa, vem aqui perto, só cuida para não derrubar as coisas, hein, eu vou te contar como eu amo tartarugas, muito bem, cabelo rosa, aqui nesta mesa nós temos, eu vou te contar quanto mais eu amo tartarugas, tá bom, deixa eu dar aula agora, nesta cestinha nós temos um animal do reino animal, e ele é tão pequenininho, está aqui dentro desta cestinha, vamos ver o que é esse bichinho aqui, um presente, professora, aí está ele, é um cachorrinho, muito bem, como é que eu sou do cachorro? eu sei, eu sei, eu sei, faz o som do cachorro para nós aí, cabelo, eu sei, eu sei, eu sei, e quando ele está bravo, quando ele está bravo, quando ele está com fome, fome, e quando ele está faceiro? aqui na mesa também, nós temos este animal, é um peixe, e este aqui, este animal normalmente fica no lugar que ele habita, é um, o mar, e também nos rios, os rios, muito bem, então estamos aqui com o nosso peixe, vamos lá, vamos mostrar os outros animais aqui, dona, dona cabelo, 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 cadê você cabelo, 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 cabelo rosa, venha, 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 venha aqui, olha, eu acho que tem um animal surpresa aqui, vamos ver aqui embaixo, o que que acontece, ai, aqui tem um animal explodido, ai, 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 eu estou com medo, será que ele morde? meu Deus, eu não tenho medo disso, ai, então vai lá, tira essa, tira isso aí para nós ver que animal é esse, olha aí, um coelho, um coelho, saiu um coelho de dentro do armário, ai coelhinho, como é que o senhor está? eu, estou bem, estou bem, olha, tem mais um coelhinho aqui, que é uma menina, vou pegar aqui na orelha, vou pegar na orelha deste coelho agora, olha, tem mais um coelho aqui dentro da jaula, vamos ver agora, tem mais um coelho aqui dentro, pobrezinha, temos que tirar, não, é o meu coelho de estimação, eu trouxe aqui para vocês verem, mas ele não pode ficar preso aí dentro, vamos ver, mas ele é arteiro, ele é arteiro, vamos ver, vamos ver como é que ele atira ele daí para nós, daí de dentro, quer ver como é, abre a tua jaula, vamos ver se ele é bonito, vamos filmar ele, deixa ele aí pulando, bota ele em cima da mesa, não, 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 não pula tanto, não pula tanto, viu, eu disse que ele é arteiro, olha, 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 ele é arteiro, cuidado, cuidado, vamos arrumar essa mesa aqui no lugar, pronto, pronto, derrubou a estacaruga, prende, prende esse coelho de uma vez, meu Deus, meu Deus, que coelho mais agitado, deixa ele na gaiola, pronto, resolvido, deixa ele de bunda para cima, deixa ele, esse coelhinho branco é muito sopeca, vou juntar as tartarugas, vamos lá, vamos continuar a nossa aula, silêncio agora, turma, aqui, que em cima desta mesa nós temos, duas tartarugas, as tartarugas são animais que tem este casquinho protetor, quando elas se sentem com medo, elas escondem a cabeça, o rabo e os pezinhos, e fica este casco duro aqui para não serem machucadas pelos outros animais, nesta mesa, o que que nós temos aqui, cabelo rosa, ajuda aí, cabelo rosa, que? apresenta esses animais aqui, que cabelo rosa, que animal é esse? um pato, e o pato, ele vive aonde? no rio, no rio e as, e no nas lagos? o as, também, professor, será que o pato bota ovo? bota? bota ovo? bota, e aqui em cima desta mesa, que bicho é esse aqui, cabelo rosa? um alce? um alce, parece um alce, não, mas esse aqui eu acho que é, é um dos animais, é um viadinho, um viadinho selvagem, e esse aqui, que que é? é um porquinho da índia, porquinho da índia? esse aqui é uma, é uma coruja, uma coruja, muito bem, que bonita essa coruja, tá dormindo de dia, olha lá, tá preso lá o coelhinho bagunceta, e aqui em cima, aqui, que parece um lagarto, veja, isso aí é um lagarto? será que ele morde? ai, ai, me amou, ai, me mordeu, me amou, mas que lagarto, mas olha esse lagartinho, é brabo, hein, vai lá, vai lá, fale alguma coisa sobre esse lagarto aí, cabelo rosa, deixa eu olhar aqui na folha, eu sei que esse lagarto é venenoso, venenoso, então vamos chegar perto dele, olha, o coelho continua aqui escondido, esse coelho é sapeca, pronto, agora eu vou ligar, vou ligar, vamos ver, aqui, 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 em cima, aqui, olha só, em cima do armário, tem esse aqui, olha, é um coelho também, que animal é esse, e onde que esses animais desses aqui vivem? esse, esse animal, ele vive na floresta, é, e eles fazem o que para morar dentro? tô, tô, as tô, nomeia, não, tô, eles vivem dentro das tô, cá, tô, cá, muito bem, então, aqui estão os alimentos dos animais, sementes, essa semente aqui, que semente de, 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 de que que é? De, uma fruta muito especial, é, e também tem mais um alimento aqui em cima da mesa que eu trouxe, e aqui está, eu trouxe cenoura para o meu coelhinho sapeca, vamos lá, então dá essa cenoura para ele, opa, não derruba o armário, não derruba a espelhadeira aí, não derruba a espelhadeira aí, bota ele lá em cima de novo, doi, machucou o menino, vamos lá, vamos lá, aí, pronto, caiu o lagarto, esse lagarto é venenoso, então, senhoras e senhores, é muito importante a gente preservar a natureza, venha, 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 aqui, cabelos rosas, vamos explicar porquê, porque, colegas, é importante, temos que preservar a natureza, para sempre existir os animais, que são todos, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, são os nossos companheiros, não é verdade? professora eu sei professora vem cá para nós finalizarmos a aula nós temos que falar porque estamos falando dos animais temos que preservar as casinhas deles